Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensiná-los a como colocar um varal de teto. Normalmente, quando a gente compra esse tipo de varal, ele já vem com manual de instrução. Mas de repente, você não comprou o varal, mas você tem algum na sua casa, parecido com esse aqui, ou então você fez com material reciclado, com cano de PVC e você tá querendo colocar no teto. Então hoje eu vou te mostrar de maneira muito simples como fazer isso. Então basicamente você vai precisar fazer sete furos. Quatro na parte do teto, dois na parede na parte superior e um aqui na parte de baixo que vai ser a trava. Normalmente é deixado 20 centímetros de distância entre esse gancho e a parede. Mas como aqui eu tenho pouco espaço, então esse espaço aqui ele também funciona normalmente. A distância entre os ganchos da parte do teto é exatamente a mesma distância da largura do varal. Esse varal que eu tenho aqui, ele tem um gancho de um lado e do outro ele não tem. Então não tem problema, basta só você fazer um furinho e passar o fio por aqui por dentro. E agora a gente vai começar a passar os fios. Primeiro eu vou começar amarrando um nó nesse furinho aqui que fica mais próximo da minha mão direita. Ainda com o mesmo fio do lado direito, eu vou passar pelo primeiro gancho também do lado direito. Agora eu vou seguir com esse mesmo fio, passar no gancho do lado esquerdo. E nessa mesma sequência eu vou passar no gancho da parede e trazer para o gancho que vai servir de trava. Agora eu vou seguir novamente com esse fio, passar no gancho aqui da parede, passar no gancho do teto e venho puxando para finalizar. E vou finalizar amarrando aqui no gancho do lado esquerdo. E agora que eu já fiz o lado daqui, eu vou fazer a mesma coisa nesse outro lado. A primeira coisa vai ser passar um fio por esse furo aqui do lado direito. Agora eu vou passar esse mesmo fio pelo gancho do teto também do lado direito. Eu vou seguir com o mesmo fio para colocar aqui no lado esquerdo do lado do teto. Já vou logo passar pelo gancho que fica na parede e vou seguir para o gancho que fica aqui embaixo que vai servir de trava. Depois eu vou voltar com esse fio passar no gancho aqui da parede. Vou passar aqui no gancho do teto e vou finalizar nesse último buraquinho aqui que está faltando fazer a amarração. E o varal já vai estar pronto para você estender a roupa. Eu também vou cortar aqui o excesso de fio. E para suspender o varal é muito simples. Você vai pegar essa cordinha que ficou travada aqui nesse gancho na parede e você vai puxar até o varal chegar lá no teto. E uma dica muito importante é que não deixe encostar totalmente no teto para poder circular o ar. E depois que ele estiver alinhado na parte superior, agora a gente vai fazer o travamento nessa parte aqui do gancho. E aqui você pode dar um nó simples ou então você pode colocar uma argolinha para ficar ainda mais fácil de manusear. E toda vez que você quiser estender a roupa, é só você tirar a argola aqui do gancho e descer o varal. E quando você já tiver colocado a roupa, é só puxar novamente e fazer a trava aqui no mesmo gancho e está pronto. E aí, gostou do conteúdo? Então deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e vamos para o próximo vídeo com muita dica bacana. Tchau, tchau! Tchau, tchau!